Gente! Começando mais um vídeo de Final Foto 16 Disparou Castelo Anciente Eu mostrei esse começo no final do vídeo passado Mas como esse vídeo é do Castelo Anciente Eu disse de mostrar também, repetindo, como chega no Castelo Anciente A gente sobe aqui as escadas Desce aqui E a gente tem acesso aqui ao Castelo Anciente Só isso que tirou? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Mua! Tau! É nóis! Tchau, tchau! 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 Música Mais um balão ali embaixo Música 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 Mais um, Brutum. 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 Brutum. Mais um, 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 Brutum. 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 Mais um, Brutum. Brutum. Mais um, Brutum. Brutum. Que droga! Putz grila, né gente? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 cruzada é, mas o cruzada é aquele sumon Wester que você tem que matar todos os dragões então matam todos até o momento, mas eu não sei se vou matar os dois últimos eu não sei se vou matar os dois últimos, porque quando eu chegar na última fase eu simplesmente vou jogar para finalizar o ponto aqui a gente tem que tirar o interruptor secreto virou ele, e nessa posição que eu estava, aperta X no Playstation tem o dragão aqui, estátua da rainha ali o green tirou o negócio do sabinho do cian não quer dizer não faz um tudo boa vacileira não está não está Oh, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um logo aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Eu vou encerrar por aqui, vai. Não vou voltar lá e pegar a nave, porque os meus vídeos são assim, começam exatamente do ponto onde parou. Vou voltar lá para a colíngia. Os meus vídeos são assim, mas infelizmente o meu cabelo não está bem. Bom, vamos esquecer o cabelo. Vamos voltar aqui para a nave, porque geralmente eu paro o vídeo no momento que antecede a entrada de uma fase ou cidade. Eu não sei onde é que está a nave, putz grila. Eu não sei onde é que está a nave, mas vamos parar o vídeo por aqui. Gente, obrigado por assistir, espero que você goste e até o próximo vídeo.